Música Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Panoel, a tribo de Asser, era de idade muito avançada, quando o jovem era Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a casa de Deus. E o João falando isso, para revelar o lindo que era a visão a Deus. Deus está em um trabalho realizado, construindo esta casa de Deus, que será a casa do povo que precisa, daqueles que precisam do acolhimento. Que Deus recompense a todos. Tenham a sofridância do seu amor. Em quem? Sancerá, abençoado. O gesto é uma porta que se abre para os povos. Abrindo essa porta, estamos abrindo também os nossos corações, para que todos sejam acolhidos. E viva a solidariedade! Viva a solidariedade! A solidariedade! Obrigado.